Tá piscando, tá gravando, salve gatinha, salve rapaziada, bom dia, bom dia Mais uma ponteira megafone que nós temos aqui de acordo com o que o dono nos pediu, né A boquinha virada saindo ali em cima, o tamanho que ele pediu Aqui a gente dá essa possibilidade, né, pro cara da moto Se quiser fazer até aqui, nós faz, se quiser fazer... E aí, você vai pescar? Olha lá, só as para, tio Aí, ó Vou pescar amanhã, rapaz, tá louco? Então é isso aí, uma peça dessa aqui, no dinheiro, faz 600 reais Fala sério, onde que você vai fazer uma peça dessa? E é isso aí Estamos aí trabalhando pra chegar com o cara da moto em qualidade e preço, beleza? Então esse aqui é o megafone em aço inox pra bandite Acelera fogo, Zé Que é ponteirona, tio, não é ponteirinha, não É isso aí, obrigado, obrigado, até o próximo vídeo E aí 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 E aí